Os desafios para 2013 e a parceria entre o setor público e a iniciativa privada foram o foco da reunião inaugural dos conselhos superiores da Fiesp que teve a participação do vice-presidente da república, Michel Temer Aqui estão aqueles que se preocupam com o Brasil e aqueles que se preocupam com o Brasil na convicção mais absoluta de que há uma interação, hoje mais do que nunca, entre o poder público e a iniciativa privada Na ocasião, o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo enumerou algumas questões que afetam o setor produtivo e o país O governo federal tem feito esforço nessa direção com a redução do preço da energia, com a redução dos juros com a desoneração da folha de pagamento de alguns setores Enfim, uma série de medidas, mesmo o dólar de 1,90, 1,85, 2, não é? 1,60 que já tivemos, que era um absurdo, está certo? Mas tudo que foi feito ainda é pouco insuficiente para a recuperação da competitividade do Brasil Nós temos muito ainda para caminhar Nós temos muito para fazer E só é possível fazer com uma iniciativa privada atenta, vigilante e propositiva como esta da Fiesp Na saída, o vice-presidente voltou a destacar a sinergia entre Fiesp e governo federal a exemplo do que aconteceu com a queda no preço da conta de luz Iniciativa privada é fundamental para o governo E o desenvolvimento do país se ancora muito na iniciativa privada e aqui no particular nos estudos que a Fiesp tem feito e tem remetido para o governo Respirando Legenda por Sônia Ruberti